Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hazy, estamos aqui com mais um vídeo como vocês estão, curtindo o carnaval? Jogando muito videogame no carnaval, jogando aí com as visitas, pegando muitas dessas, até como vocês estão, vocês estão bem? Então hoje vamos falar aqui de um vídeo pra gente falar bem, hoje é um vídeo da paz, nós no último vídeo, ontem no caso, nós falamos sobre os 5 pontos negativos do Anthem 5 coisas que eu não gostei, que eu achei bem ruim no game, sim, temos motivos suficientes pra não gostar, mas também tem bons motivos para gostar do Anthem E esse tipo de análise que eu faço é pra você colocar na balança, ver o que você vai achar mais interessante, se vale a pena comprar agora, se você vai esperar ou não Vai ter minha conclusão no final, completa, igual eu fiz no último vídeo, tá? Então, vambora, vamos falar aqui, eu vou falar agora dessa vez 5 motivos aí Pra você pensar em projetar e jogar o Anthem, 5 coisas que são muito boas nele, tá? Vamos lá pro vídeo sem muita enrolation, deixa aquele like de carnaval boladão pra me ajudar nesta folha E se tudo der certo, teremos lives durante esse carnaval, talvez tomando umas cachaçinhas e vai ser interessante, tá? Então, não esquece de ativar o sininho aí pra receber as notificações e vamos lá Os pontos positivos aqui vão ser estados em ordem de importância pra mim, ok? E o primeiro ponto positivo está na customização, tá? A customização não do personagem, o nosso personagem ele nem aparece no jogo Na verdade ele aparece em alguns momentos específicos que abre ali a armadura e mostra um pedaço do rosto dele Visto que a parte que você tá sem armadura, você tá em primeira pessoa Então ele aparece muitas poucas vezes e você só tem rostos pré-selecionados ali pra escolher Mas a customização que eu achei legal é a customização dos seus javelins, dos robôs, etc, chame como quiser As customizações são legais de se fazer, você não precisa comprar um monte de coisa, tá? Dá pra você comprar uma coisa ou outra ali com o dinheiro do jogo Mas o legal mesmo dela são o fato de você poder pintar, customizar materiais Eu toda hora, toda hora, quem me acompanha na live viu que toda hora eu parava pra mudar a cor da pintura Eu gosto de fazer isso porque de graça, eu posso chegar lá, colocar a cor que eu quiser Tem uma gama de cores Aí eu coloquei, combinei aquelas cores, não ficou legal? Eu enjoei, eu já vou lá e troco de novo Em todos os javelins eu posso fazer isso Eu gostei pra caraca essa customização É divertido de se fazer, o javelin fica bonito ao seu gosto E você pode mudar quando você bem entender, né? Fora as customizações que tem ali que são umas pinturas, uns adesivos por cima Cara, a customização ainda tem uma pintura encape, velho Isso é muito da hora Dá pra você fazer umas combinações interessantes ali Então a customização de armadura Que o que eles pecaram ali na customização que não tem de personagem Visto que não tem muita necessidade Eles capricharam aqui na customização da armadura Somente no quesito ali de material e pintura Eu particularmente passei um bom tempo customizando E você vai passar também Se você curte customizações assim como eu Claro que você não é obrigado a ficar customizando Você pode jogar com um boneco padrão sempre que você quiser Isso não aumenta a força, não aumenta nada É só visual Mas pra quem curte, é um prato cheio É bem divertido O segundo ponto aqui eu tenho que Dar parabéns para vocês, para os jogadores Porque o game não tem nada de pay to win Cara, o que a galera ficou em cima da EA Depois dos acontecimentos recentes Enchendo o saco Criticando Até o momento do Anthony sair Estava tendo boatos ali De que o jogo ia ser pay to win Que iam vender coisas ali Que mudasse a gameplay Deixava o seu personagem mais forte E qualquer tipo de pequeno rumor que rolava Nego fazia um escândalo Fazia um barracão Puto da vida Porque a EA marcou, né Foi uma coisa que ela fez Com o Star Wars, por exemplo Aquelas lootboxes abusivas que marcou E serviu Funcionou Parabéns Porque o jogo não tem nada de pay to win Na verdade as únicas coisas que ele vende São cosméticos Elas são pouquíssimas Elas tem tipo uma rotação diária Tem um tempo que ela fica ali na loja E depois ele reseta E muda ali os que tem pra você comprar Mas é muito tímido Dá pra ver que a EA ali Ou a Byron Não sei quem cuida dessa parte Ficou muito medo de colocar coisa Muito extravagante, tá Então Cara, basicamente nada ali Me interessou de comprar Se você falava Ah, seria legal Sei lá, se um dia Quisesse gastar um dinheiro Talvez compraria isso Particularmente não tem É tudo cosmético Você pode, por exemplo Comprar emotes Pro personagem Tem umas dancinhas lá Você pode comprar pinturas É, animações ali Diferentes pro personagem É umas coisas bem tímidas E você pode comprar isso Com o dinheiro real também Que é um pouquinho caro ali Mas não é extravagante Então O jogo tá bem tímido Nas microtransações que ele tem Não é nada que vai mudar Na sua gameplay E não tem nada assim de bonito Pelo menos eu não achei Tipo, as coisas que eu vi Eu falei É, calma Adesivo aqui Uma animação aqui Eu faço isso na pintura E fica bonito mesmo, gente Parabéns Muito Não parabéns pela empresa Porque ela não fez mais Que a obrigação dela Parabéns pela gente Que caiu em cima disso E criticou bastante E funcionou Sustiu efeito A gente não pode Só vacilar e deixar As empresas deitarem Enrolar futuramente Então Continue em cima E Essa parte é um ponto positivo Com certeza Não tem nada Que altere na jogabilidade Você tem que farmar E fazer pro seu mérito Sem gastar dinheiro Gráficos Os gráficos desse jogo Estão Belíssimos Eu descobri Que eu precisava Fazer o pre-grade No meu PC Por causa desses gráficos Meu PC não estava Rodando antes Eu tive que jogar No PS4 E no PS4 Ele está bonito Pra caramba No Xbox Ele também E todas as plataformas Ele está muito bonito É um jogo Que dá pra gente ver Que a gente já está chegando No fim da geração Está na hora da transição Então aqueles gráficos A gente começa A brilhar os olhinhos Começa a ver Aquela maior diferença Aquela beleza O cenário ali O mundo aberto Está bonito pra caramba Os jevelins Os personagens Cara, está tudo muito bonito O gráfico desse jogo Está de cair o queixo E dá pra gente ver Que a próxima geração Já está bem ali Batendo na nossa porta Pra gente poder abrir E curti-la Talvez demorar um pouquinho Mais abrir Porque os preços No Brasil são caros Mas enfim Agora outra coisa Vamos falar dos jevelins Que é outro ponto Super positivo no game Temos quatro jevelins Eles são mais ou menos Representantes Pra quem conhece E joga RPG A classes Esses jevelins Cada um tem Sua característica diferente Quando eu falo diferente É diferente mesmo Cada jevelin É único E eu espero futuramente Que eles adicionem mais Eles precisam fazer isso Que vai ficar mais legal Mas por enquanto Temos quatro E os quatro Durante toda a minha gameplay Me supriu o suficiente Eu troquei Os outros jevelins Pra testar Mas teve um Que é o Interceptor Que foi o que eu mais gostei De jogar Eu fiquei por muito tempo Jogando com ele Aí depois eu joguei E troquei pro outro jevelin Agora que eu tenho jogado Recentemente E você Demora cara Você enjoar Você gosta da mecânica Dos jevelins Totalmente diferente São quatro Tem o Ranger Que ele é balanceado Ele faz vários tipos de coisa Tem o Colosso Que ele é grandão Ele é lento Pesado Tanque aguenta muito dano Tem um escudo Que defende E pode carregar armas pesadas Então você vê Anotar a diferença Quando você pega Pra jogar com aquele jevelin Tem o Interceptor Que eu gosto Que ele é como se fosse Meio que um Rug Um assassinus E ele ataca Meio como se tivesse Duas adagas Ele é tipo um ladino Ele é muito rápido E ele é focado Em ataques Corpo a corpo Mas você também pode usar armas E tem o Tempestade Que é como se fosse Um mago do grupo Que ele usa golpes Tecnologia de fogo Gelo Controle de grupo E etc E é bem legal Fora que cada um Tem a sua ultimate única Que faz uma coisa diferente Então o trabalho Em cada jevelin É marcante Cada jevelin Marca muito E você sempre vai ter Na maioria dos casos Um favorito Que você vai gostar muito De jogar com aquele No meu caso Foi o Interceptor Que eu curti pra caramba E são muito da hora São muito da hora Os jevelins São muito bem feitos Muito bem planejados Muito bem polidos E merecem A devida atenção E eu espero Que se eles lançarem próximos Que sejam nesse nível aí De cuidado que eles tiveram Com essas classes aí E agora por último É uma extensão Dos jevelins Que está relacionada Ao combate E os controles Do personagem O combate É muito divertido Responde muito bem Todos os controles São muito bem Responsivos E é gostoso De jogar É aquilo que eu falei O que compensa Um pouco ali Da repetição Do game É o seu combate A sua gameplay Os controles Que demora Pra você enjoar Você gosta É divertido Você tem uma liberdade Incrível De você poder voar Parar no ar Pra ficar atacando O voo Meu amigo É gostoso Sabe Jogos como Batman Que você gosta De ficar zanzando Usando o gancho O Homem-Aranha Que você gosta De andar na teia Gravity Rush Pra quem conhece Que você gosta De ficar controlando A gravidade Voando É o mesmo feeling É gostoso De voar E os controles São muito bem Responsivos Eu vi muita gente Criticar os controles Do game Na época lá da battle Que me deixou Com um pouquinho De medo Eu achei que ia ser Meio zoado Mas não Foi um dos pontos Mais fortes E o combate Juntando com os jevelins Cada jevelin Tem a sua habilidade Então cada jevelin Tem um tipo De habilidade Que pode equipar Diferentes de habilidades Desde itens Que adicionam Habilidades passivas E que adicionam Realmente habilidades De combate Que você pode Por exemplo No caso da tempestade Escolher se você quer Atacar com ar em fogo Ou ar em gelo Congelando os inimigos Atacar ali Bola de fogo Bola elétrica O próprio Interceptor Por exemplo Tem alguns golpes Que você pode Se aproximar do inimigo Numa velocidade Muito rápida E por aí vai Então é bem divertido As habilidades Misturando combate Você tem sistema De combos Que você pode Juntar várias habilidades Combate com outros amigos Isso dá mais pontos Para você Mais XP No final da missão E é muito legal Muito bem feito Divertido Principalmente A parte de voar Você meio que Não cansa De ficar voando E de toda A liberdade Em si De gameplay Que você consegue Ter com o Anthem Isso é bem incrível O que eles conseguiram fazer E compensou Eu acho que O que segurou Mais ou menos O Anthem Nas costas Foram os Jevenes Juntando ali Com os combates E o controle Bem responsivo Então Essa parte está De parabéns Ok Então Esses aqui São os 5 pontos Positivos Para você jogar Este game Minha conclusão final Vou repetir Mais ou menos O que eu falei No último vídeo É um jogo Que tem Pros Interessantes Tem pontos Positivos Interessantes Se você não Vê o último vídeo Eu recomendo Mas também Ele tem contras Que pesam Bastante na escolha Então Recomendo Você vai ter que assistir Os dois vídeos Colocar na balança Se você quer ou não Meu ponto de vista É Esperar Esperar Ver como vai ser O tratamento Da empresa Com o jogo Se ela vai adicionar Coisas novas Vai adicionar missão Para ver se o jogo Não vai morrer E consequentemente O preço dele Vai cair mais um pouco Eu não duvido Futuramente Ele aparecer na Plus De graça Aparecer aí Com descontos Bem altos Para trazer mais galera Para o game Com conteúdos novos Então Eu recomendo Se você não está Muito na fome Vê esquecendo Tem lançamentos bons Espera mais um pouquinho Para comprar o Inter Mas se esses pontos Positivos aqui Foram o suficiente Você gosta De gráficos bonitos Dessa temática De jogos Que você Tem um bom combate Um combate fluido Você Pode ir aí Muito bem Querer comprar esse game E ficar feliz com ele Tá Então É isso daqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Um grande abraço Até o próximo vídeo Muito obrigado pela atenção de vocês E fui Tchau Tchau E aí